Olá, meu nome é Rafael, sou formado em administração na Unifase, eu exerço a função de analista financeiro na Safran Helicopters Engines, é uma multinacional francesa especializada em motores de helicóptero. Hoje estou localizado em Dallas, nos Estados Unidos. Eu estou há um ano e oito meses lá, a adaptação me impressionou, o pessoal foi muito receptivo, mas assim, é um povo com uma cultura diferente, são mais fechados, aqui no Brasil a gente para toda hora, vai tomar um cafezinho, aí o pessoal mostra foto de filho, não sei o que. Lá as pessoas são fechadas no mundo pessoal, eles chegam para trabalhar e realmente trabalham, não conversam muito, mas foi uma adaptação bem legal. Está sendo muito gratificante poder rever a faculdade, como é que ela é aqui, é uma faculdade muito bonita comparada até com as universidades lá de fora, e é sempre bom rever os professores e poder passar um pouco da experiência de trabalhar no exterior, que os alunos às vezes acham que é uma coisa muito difícil, mas não é nada impossível também. Eu sempre quis fazer administração, sempre tive essa vontade, e assim, eu não esperava que eu ia ter um ensino de tanta qualidade aqui igual eu tive, porque às vezes a gente fala, ah, Petrópolis é uma cidade pequena, mas assim, depois eu fiz até uma pós e vi como é boa o ensino daqui, como deu uma base boa para mim poder fazer outros estudos. Eu não tive só um ensino de técnico, que a gente tem muita coisa financeira, mas assim, eu adorava também as atividades integradoras que a gente tinha aqui, a gente tinha oportunidade de ter multitarefa, assim, contatos com as outras áreas. Comecei com estágio ainda, enquanto eu estudava aqui, fui muito incentivado também pelos professores, que são de mercado, não só apenas da parte técnica, e após o estágio eu tive a oportunidade de sair, porque não tinha uma vaga no momento, mas a gente sempre tem que fazer um bom trabalho, e eu tive a oportunidade de voltar, e após sendo contratado lá, fiquei mais uns 3 anos e meio, e aí tive a oportunidade de ir para o Texas com um ex-diretor, que já tinha trabalhado comigo aqui no Brasil, e foi bom, porque de fazer um bom trabalho e mostrar um serviço aqui, a gente é lembrado também em outros lugares.